Quer aparecer na NDTV Record TV? Ficou mais fácil com a Cintia Edis. Nós conectamos o seu negócio a milhares de telespectadores. Com poucos passos o seu comercial vai para a TV, tudo online, prático e sem burocracia. Olha como é fácil! São duas etapas, a compra de mídia e compra do criativo. Primeiro, escolha o seu estado, o objetivo da campanha e com a segmentação. Junto, indique a data da sua campanha. Escolha entre o modo manual ou automático. No modo automático, a magia acontece e a inteligência artificial da Cintia faz por você. Segundo, compre o seu criativo. Escolha o seu template e preencha o brief. Após, receba o vídeo criado pelos especialistas da Cintia Edis. Feito! Agora o seu comercial estará pronto para aparecer na TV. Cintia Edis. Pequenos e médios negócios conectados a grandes veículos de comunicação. Com a gente aqui ao vivo no estúdio, a doutora Mônica Matsu, advogada previdenciária. Quadra o seu direito toda quinta-feira aqui no Balanço Geral para a gente falar hoje, né doutora, sobre um assunto importantíssimo para muitas pessoas que é a revisão da vida toda. Boa tarde para a senhora, obrigado pela presença. O que é essa revisão, hein doutora? Tudo bem? Tudo bom, Rodrigo. Boa tarde. Essa revisão justamente, ela chama revisão da vida toda porque em 99 teve uma alteração na lei que excluiu dos cálculos as rendas anteriores ao plano real, anterior ao 7 de 1994. E isso só pode acontecer se for prejudicial. Agora, se ela for aumentar a renda de quem está se aposentando, não pode excluir. Por isso chama revisão da vida toda, porque a gente tem que incluir todo esse período no cálculo da renda de quem se aposentou. E o detalhe é que falta só um voto lá no Supremo. A doutora estava comentando aqui comigo fora do ar. A gente tem mostrado aqui no Balanço Geral a série do STF, né, que mostra os bastidores e como isso pode decidir a vida de muitas pessoas. Um votinho falta para sim ou para não para essa revisão, é isso doutora? É isso mesmo. O voto está 5 a 5 no Supremo e no dia 14 de junho o Alexandre de Moraes pediu vistas. A probabilidade é que até final de agosto a gente tenha a votação final e só falta um voto para decidir a tese, para mudar a vida de muita gente. Que impacto que isso teria, né, se forem favoráveis, então, a revisão da vida toda? O que que traria de até resultado na aposentadoria de muitas pessoas aí no Brasil todo, doutora? Rodrigo, assim, ó, se a tese passar e for favorável, quem tiver direito vai receber não só o aumento da renda mensal inicial, como também a diferença dos últimos 5 anos. Vamos confirmar exatamente, fortalecer quem tem direito para quem está assistindo aposentado, aposentada, muitos senhores, muitas senhoras vendo agora o balanço geral e estão curiosos, estão querendo saber. Doutora, vamos explicar novamente e reforçar quem tem direito a essa revisão da vida toda. Tem direito a revisão da vida toda? Todo mundo que se aposentou depois de 99. Só tem que dar uma olhada na decadência que é de 10 anos, né? Então, pessoal que se aposentou depois de 2011, já até hoje pode entrar. Quem já entrou, ok, tá? E aí, todo mundo que teve, ou fez o cálculo e dá essa diferença, tem direito a entrar com a ação. E dá para entrar ainda com ações? Dá para entrar ainda com a ação mesmo com o tema estando lá no Supremo. E até para tirar uma dúvida minha, né? Quem, por exemplo, contribuiu até 94 e depois de 94 não conseguiu entender direito, doutora? Eu queria que a senhora explicasse mais uma vez. da questão da contribuição. Sim, a lei mudou o seguinte. A lei veio e falou assim, a partir desse momento, excluem-se as rendas anteriores ao plano real, que era o cruzado. Antes de 94. Antes de 7 de 94. Só que só pode excluir se for prejudicial. Se for aumentar a renda, não pode excluir. Então, quem já tinha carteira assinada antes de 94, essa contribuição foi tirada. Agora pode voltar com essa revisão. Exatamente isso. Muito bem, então, presta atenção, hein? Fique ligado no seu direito. Está aqui a doutora. Vamos aguardar essa decisão agora do Supremo. Vai ser em agosto o voto, é isso, doutora? Agosto, correto. Então, tá bom. Doutora Mônica Matsu, obrigado pelo recado. Vamos ficar de olho. Assim que houver novidade, a senhora retorna aqui no Balancheral. Obrigado. Eu agradeço, Rodrigo. Até mais. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.